Vamos iniciar agora a declaração das contas correntes Para se declarar a conta corrente é muito simples Você vem aqui em bens e dívidas Aqui você vai dar um CTRL F para você pesquisar a conta corrente No caso aqui, olha só, já está aqui fácil Mas em caso estivesse em outro lugar você usa a setinha aqui para estar procurando a conta que você quer Se você não tinha a conta corrente declarada no ano posterior, no caso ao ano que a gente está fazendo aqui No caso 2024 a gente faz referente a 2023 Você iria clicar aqui no mais e iria estar cadastrando essa conta corrente É muito simples, clicando aqui no mais você vem aqui em conta bancária e vai preencher os dados certinho Quais os dados que você preenche? São esses aqui, olha só Aqui você vai colocar esse código 06 aqui é só para declaração online aqui, pré-preenchida Então você utiliza normalmente só esse código aqui na declaração normal Depósito em conta corrente ou pagamento E depois você coloca essa do titular dependente Aqui a localização Brasil, aqui o banco Os dados também da conta Você vai colocar aqui, tem o dígito aqui, com o dígito aqui, o CMPJ do banco E aqui os valores que você tinha, no caso no ano 2022 aqui e no ano 2023 Aqui já veio automaticamente preenchido porque eu estou fazendo a declaração pré-preenchida Só que no caso seu aí, pode ser que não veio ou você fez no ano anterior Aí essa conta, aí nesse ano agora você tem que fazer a declaração dela e ela não vem E você vai estar usando o informe de rendimentos Então como que eu uso o informe de rendimentos? Olha só, eu estou mostrando para vocês aqui o exemplo de um informe de rendimento Lembrando que esses dados aqui são fictícios e não vai refletir os dados de vocês Então aqui, olha só, no informe de rendimento a gente vê aqui que a conta corrente No ano 2022 esse valor, no ano 2023 esse valor É o mesmo valor que está lá Em caso tiver divergente, você vai sempre estar utilizando o valor que está aqui no informe de rendimentos Então basicamente é isso, para você fazer a declaração aí da conta corrente Ou das contas correntes que você tiver E é muito simples Principalmente se você tiver poucas contas correntes ou apenas uma É simples e fácil Então é isso aí Obrigado 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 Obrigado